Beleza galera, estamos saindo daqui agora Estamos saindo daqui do poço novo galera Estamos saindo daqui do poço novo 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 É galera, estamos saindo daqui do poço novo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 É galera, estamos passando aqui na maravilhosa cidade de Itabaí, com a voz do presidente Tranquilo Neves, quero mandar um forte abraço para toda a galera aí. Presidente Tranquilo Neves, aqui na Bahia, sul da Bahia, BR-101 galera. São completamente 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Quero desejar um bom café, uma boa janta aí para todos habitantes daqui de Presidente Tranquilo Neves. Então, vamos lá. Porto Moeda galera. Vamos passando aqui, qualificado. Vamos ser aí, completar a carrada lá. Agora vamos pôr água mineral abastecimento da minha lá, vou abastecimento do aplicativo. É galera, chegando aqui no posto Água Mineral. Vou fazer um abastecimento aqui, no aplicativo. Vamos pôr água mineral abastecimento do 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 aplicativo. Amém. É galera, já abastei aqui o cargueiro né, esperando a nota aqui, para puxar lá para o... A comida, valeu, obrigado. Peguei a nota aqui, lá para Cruzeiro de Laje. Cruzeiro de Laje galera, comei aquela macaxeira com carne só, fé em Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É, galera A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.